Bom dia a todos os criadores Oi É pau peixoque aqui viu Aqui é bebê viu Aqui é testado e aprovado É desse modelo Bora capim, bora capim É desse modelo capim aqui É pau peixoque É desse modelo, agora vai para ali Cuida para cuidar menino Vai descansar agora Vai descansar um pouquinho, taquilo Descansar um carai É pau peixoque Cuida Cuida, segurou Solta o rapaz, solta o rapaz Eita, segurou Solta o menino Bora meu filho É desse modelo Cuida para cuidar Topo cá viu